Você falou há pouco que não conseguiu atender aquele convite para expor na Itália. Na Itália, isso em 91. Quando é que finalmente vem a chance de expor pela primeira vez em outro país? Tem três anos que eu estou tentando, né? 2022, 2023 e agora 2024 na luta. Só agora eu consegui. Agora, é. É uma luta muito grande, porque tudo é caro, né? Um euro custa seis reais e algumas frações. Mas consegui passar, não chega nem a ser há dez dias, né? Tenho uma viagem, em oito dias eu vou ficar lá, no Festival Cultural do Brasil. Esse é um dos festivais mais importantes, independentes também, porque esse festival não tem apoio nenhum aqui no nosso país. Já pode revelar. É em Viena, na Alça. O festival acontece em Viena há 12 anos. Essa é a décima segunda edição. Eu participo já de cinco. Três delas são com obras físicas. Duas foram no período da pandemia. E só agora eu vou, eu mesmo vou. Vou estar presente lá, né? Em 2024. Vamos marcar a história aí. Assinar lá o cidadão nascido na Serra Grande dos Criolos. Vai expor em dois eventos lá em Viena. Um no Festival Cultural e outro no evento paralelo, que é no complexo de um shopping lá, no Hotel Joy Joy, que fica lá no centro de Viena. Então estaremos lá, né? Representando a nossa terra. Costair, o tema que você explora em sua expressão artística é sempre atual. Como é que o público lá de fora costuma reagir quando se vê diante de um desses quadros? Meu trabalho saiu em 2018. Eu consegui passar 30 dias no sul do país, 15 dias em Pelotas e mais 15 dias em Montevideo, no Uruguai. Aí eu descobri como era a reação aqui, né? Nossos vizinhos. Todo mundo fica impactado por causa da diversidade de espécies, de cores no trabalho. Chama muita atenção. E o que mais eles falam é sobre o amor, né? Porque eles enxergam o amor na minha obra. Vamos ver o que é que os europeus vão achar, né? Vamos ver lá, né, agora, né? Mas os nossos irmãos aqui, lá de Montevideo, lá do bairro de Marvin Norte, lá no centro, na zona cultural de Montevideo, eles falaram muito sobre isso, sobre essa questão do amor fraterno das espécies. Isso chama muita atenção deles, né? É um trabalho muito diversificado que envolve tanto a natureza animal quanto a natureza vegetal. Esse é o que eu posso passar. O restante, quem vai falar, são eles, os espectadores. A pintura é uma arte que exige muito investimento no momento da produção. Você não acha que deveria haver um investimento contínuo e prévio por parte dos entes públicos para incentivar a produção artística? Exatamente. Para ser artista, na verdade, é muito difícil, né? Nós sabemos que, pô, você vai comprar uma tinta simples hoje, ela não custa menos do que R$10. E uma tinta que você envolva, uma tinta que tenha qualidade, ela chega até a custar R$50, R$60, ou até mais, dependendo dela. Então, é muito elitizada a arte. E isso, no nosso país, fica muito difícil para ter o certo. Você tem tantos talentos que não tem chance de mostrar o trabalho. e fica aí, fica sendo mais um, né? Que tentou chegar lá e não chegou por causa do material e acesso. As leis, elas hoje, com a falta de regularização, você ser músico, você tem ainda uma carteira de bota. E você ser artista visual, você não tem carteira de nada. Você não tem profissão nenhuma. Eu, por exemplo, não sou profissional comum. A não ser que se eu vá fazer uma Belas Artes, ter um diploma para ser artista. Eu conheço muitos colegas que têm diploma e não seguiram carreira, se acomodaram, né? Porque é muito difícil ser artista no Brasil. Agora, quando você tem um apoio, uma lei que venha a incentivar, isso facilita bastante. E, às vezes, você mesmo tendo a lei, ela não é aplicada. Eu já tive esse desprazer de ver isso nesses últimos anos, de ver lei sendo desviada para outros meios e não ser cumprida como universidade. Mas eu acho que ajudaria bastante ter uma profissionalização entre os artistas. É a classe que vinga bastante nisso. Os escritores também acho que não têm, né? Eu acho, não sei se você pode até falar, não tem uma carteira de escritores, acho que não tem. Você tem uma academia, você tem grupos, você tem que se reúnem, que se autodenominam um grupo de autoajuda, né? Para divulgar, para manter, preservar, até obras de outros artistas, de outros escritores. Mas, assim, pelo que as artes que a gente conhece, a gente tem a carteira de ator, né? São poucas, poucas serem profissionais, né? Poucas. Eu acho que era um primeiro passo, assim. Eu creio que era uma coisa assim, ah, tem uma carteira aqui de artista, sou artista visual, vai ajudar bastante, tem um, sei lá, pagar um imposto, né? Daqui, ou se não vai ser como eu, vou continuar sendo um lavrador rural. Eu sou sindicalista, há mais de 15 anos, né? De sindicato rural, tive terras na minha comunidade, inclusive nossa comunidade hoje tem o título de comunidade quilombola, né? Através dos projetos sociais da gente mesmo, da banda Lacertai, da Casa de Culturas da Mombus, que é a primeira alciclo do Estado do Sergipe, que nós criamos lá, no início dos anos 90, para 2000, ali no final dos anos 90 para 2000, eu corrigi. E a gente recebeu a notícia agora, nesses últimos 10 anos, que nós temos o título de comunidade quilombola. Mas mesmo assim é muito difícil ser aplicada também, a comunidade precisa de uma autoajuda para ter esse auto reconhecimento. Tudo é difícil, né? Nada é fácil, né? E fácil também não é legal, tem que ser difícil mesmo.